A principal riqueza agrícola da região foi, tradicionalmente, e hoje continua a ser, o azeite. O azeite. O azeite aqui tem uma qualidade excepcional. Há até um ditado popular, quando uma pessoa é muito esperta, muito esperta, diz tipo, é tão fino como o azeite de Moura. Bom, a produção aqui já foi muito maior do que é, porque durante alguns anos as pessoas andaram a arrancar oliveiras, para meter outras coisas. Bom, hoje voltou-se ao contrário, porque a oliveira volta a ser realmente uma espécie de grande valor económico. Eu estou-lhes a falar na cooperativa agrícola de Moura e Barrancos, que é uma cooperativa que reúne mil produtores de azeite. E esses mil produtores produzem, em média, umas 15 mil toneladas de azeitona, que é aqui tratada. E é aqui que se faz este azeite. É claro que o nosso país já produziu azeite que chegava para o seu próprio consumo. Hoje não. Temos que importar metade. A gente consome umas 80 mil toneladas de azeite. Bom, e só produz umas 40 mil. Portanto, metade vem de fora. Mas vem de fora, mas põe-lhe rótulos portugueses. E o senhor telespetador vai ao supermercado, compra uma barrafa muito bonita e julga que é azeite português. Pode perfeitamente não ser. A única maneira de ter a certeza de que é, é verificar que tem a designação de origem. Seja de alguma das regiões portuguesas demarcadas. Bom, uma delas é realmente a demora. Há outras. Mas só esse é que há a certeza de ser português. E se for português, podem crer. É melhor. E se for português, podem crer.